Olá, meus amores! Estão preparados para mais um dia de aula? Acredito que sim! Vamos nessa? Vamos agradecer a Papai do Céu, vamos cantar uma bela canção e começar a nossa aulinha, tá bom? Preparados? Vamos lá? Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar, sou uma florzinha de Jesus, Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar, querido Deus, nós gostamos muito do Senhor, Gostamos da mamãe, do papai, das plantinhas e dos coleguinhas, amém! Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos E os seus peizinhos, eles se escalcham, ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião Vamos lá, turminha, para a nossa aula de redação? Pega o livro de português no módulo 2 e vamos fazer a correção da aula da semana passada, ok? Lá na página 58, veja só, foi sobre lendas e mitos, né? A capa, a capa do livro, né? Observe abaixo a capa de um livro de lendas e mitos dos povos indígenas, olha lá A tia Renata explicou a vocês, não é isso? E veio a tarefinha aqui Vamos ver, identifique os elementos a seguir na capa do livro e contorne-os de acordo com a legenda A legenda foi, pinta de azul, título do livro, pinta de vermelho, o nome do autor do livro E de verde, o nome da editora, certo? Isso aí vocês fizeram aqui, na atividade da página 58 E ficou azul, essa parte aqui Vermelho, o nome do autor E aqui, a parte do título do livro, né? O nome do autor, o que mais ele pediu? De verde aqui, a editora A editora de verde De vermelho, o nome do autor E de azul, o título do livro Ok, turminha? Na questão 2 Que lugar está representado na capa do livro? Qual é o lugar que está sendo representado? Assinale com o X o quadrinho do lado da resposta correta Uma cidade ou uma floresta? Uma floresta Na terceira O que os indígenas da primeira ilustração da capa estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Pescando Circularam? Acredito que sim Já na página 60 O que foi que pediu? A quarta questão Na capa do livro aparecem diversos animais Escreva o nome de alguns desses animais Separando-o em sílabas Ok? Ok? Separando as sílabas Acredito que vocês tenham acertado Quem não acertou, faz a correção Ok, turminha? Quinta questão Observe as capas dos livros A seguir e contornos a seguir e contornem a capa que também está ligada à cultura indígena Quais dessas capas? Quais dessas capas aqui vocês acharam que está ligada à cultura indígena? Esse menininho Na neve Aqui, esse primeiro Contos do Curumins Guaranins Olha lá Tem até um desenho de um índio aqui Essa primeira capa Ok, turminha? Façam a correção no capricho E vamos para a explicação da nossa tarefinha de hoje Ok? Vamos nessa Na nossa atividade de hoje vai ser uma interpretação Prestem atenção Primeira questão diz Leia o texto e responda Tião e o seu balão Acompanhe a leitura com a tia Larissa, tá bom? Tião era um caipira muito desajeitado Que queria fazer de tudo o que via do seu jeito desengonçado No dia de São João Tião resolveu homenageá-lo Soltando um balão Fez então um enorme balão com cores bem variadas A noite, Tião soltou o enorme balão Que foi subindo, subindo Mas para seu espanto De repente desceu Desceu E o fogaréu apareceu O balão do Tião O balão do Tião virou cinzas no chão E Tião aprendeu que não se devem soltar balões Que causam incêndios e destruições Olha, vocês prestaram atenção no que aconteceu com o balão de Tião? O que foi que o Tião fez? Veja só Letra A Qual o título do texto? Vocês sobem, observam e escrevem o título do texto Letra B O que Tião resolveu fazer na noite de São João? O que foi que ele decidiu? Observem o texto, a leiturinha e respondam Letra C O que aconteceu com o balão de Tião? O que é que aconteceu, minha gente? Tia Larissa acabou de ler Esqueceu? Volta O vídeo E escuta Ou então Leia a historinha aí na atividade Para responder Letra D O que Tião aprendeu sobre balões? O que Tião aprendeu? O que vocês também aprenderam com essa historinha sobre balões? O que é que nós podemos fazer quando for soltar balões? Pode soltar balões? Certo, turminha? Prestem bastante atenção Responda essa atividade com muito carinho e atenção Não esqueçam de corrigir a tarefinha da semana passada, ok? E um beijão até a nossa próxima aula, turminha Tchau, tchau!